Rapaz, parece que o mundo vai se acabar hoje. Olha a tempestade de vento que tá dando aqui, ó. Ave Maria, ó a poeira no mundo. Ó, é jeito que tá chovendo. A poeira. Vixe! Que bagateira de poeira. O mundo aqui tá se acabando com o vento. Ó o poeirão do mundo. Uma ventaninha que tá carregando tudo. Que bagateira da... Meu Deus! Vamos montar o mundo de poeira. É poeira, pessoal. Que bagateira é essa? De vento. Pessoal, tempestade de vento, ó. Aqui na propriedade, ó. A bagaceira, ó. De ventania. Tá caindo sereirinha agora, mas vento demais, demais da conta. Ó como tá, ó. Fazendo sol e o vento demais da conta. Carregando tudo. Não sei se vocês estão escutando a zoada. Um arco-íris ali, ó. Que tomo de vento, ó. Ó os pau como tão. Tanto vento. Uma chuvazinha, ó. Mas vento é demais. Demais da conta a ventaninha, ó. Tá chegando uma chuvinha agora. Espero que seja pra chover essa... Essa ventaninha aqui. Traga chuva. Olha como tá os pau, ó. Muita ventaninha, pessoal. Muita ventaninha mesmo. Ó, chuvinha fina e muito vento. Muito vento, ó. Essa vai correr um pouquinho na bica ali, ó. E pra baixo tá aqui tapado. Deus ajude que vem em baixo. Muito vento, muito vento mesmo. Tá tapando tudo. Acho que vai chover muito. Espero que seja em paz.